A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 1 a 10 Naquele tempo quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava pediram-lhe com insistência. O oficial merece que ele faça este favor porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem as minhas ordens. Se ordena a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faz isto e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e o encontraram com o empregado em perfeita saúde. Querido irmão, querida irmã. Começamos uma nova semana marcados pela força da palavra de Deus e pela confiança absoluta. Com uma expressão que nós tantas vezes repetimos na Santa Missa. Não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. É a experiência profunda e bonita feita por aquele homem que chega até Jesus com a confiança absoluta em sua palavra e em seu amor. Nós queremos pedir a Deus que nos conceda essa graça de começar essa semana com uma confiança absoluta na força de sua palavra. Nem sempre podemos dizer que encontraremos o milagre à nossa disposição, na nossa mão. Mas encontraremos sempre a palavra que transforma a vida das pessoas, que as faz gente renovada, mudada profundamente. É a palavra de vida eterna.